Santuário da Serra Dourada Sanguera bateia o tempo Levanta a raial, vila boa Terra querida Fruto da vida Recanto da paz Cantemos aos céus Regência de Deus Louvor, louvor a Goiás Cantemos aos céus Regência de Deus Louvor, louvor a Goiás A cortina se abre nos olhos Outro tempo agora nos traz É Goiânia, sonho e esperança É Brasília pulsando em Goiás Os cerrados, campos e matas A indústria, gatos, cereais Nossos jovens desejando o futuro Poesia maior de Goiás Terra querida Terra querida Fruto da vida Recanto da paz Cantemos aos céus Regência de Deus Louvor, louvor a Goiás Cantemos aos céus Regência de Deus Louvor, louvor a Goiás A colheita A colheita nas mãos operárias Pense a terra Minérios e mais Guaraguaia Dentro dos olhos Me perco de amor Por Goiás Terra querida Fruto da vida Recanto da paz Cantemos aos céus Regência de Deus Louvor, louvor a Goiás Cantemos aos céus Regência de Deus Louvor, louvor a Goiás